Os novos e melhores tratamentos naturais para cuidar da voz e da garganta. Cantores, palestrantes e todas aquelas pessoas que tem que falar muito durante o dia, que tendem a sofrer diafônia ou pessoas com doenças crônicas da garganta, devem experimentar esse remédio naturais para cuidar da voz. Descubra neste artigo quais são as melhores soluções naturais para proteger a voz e a garganta de forma simples e eficaz. Fatores que danificam a voz. Existem muitos fatores que afetam negativamente a voz, raúde da garganta e da voz. Falar incorretamente, forçando as cordas bocais. Gritar ou falar em excesso. Fumar, poluição, mudança de temperatura e aparelhos de ar condicionado. Internamente, o funcionamento de nossos órgãos também pode danificar a garganta. Além dos resfriados e da gripe, há também uma relação com a tieróide e o intestino. Remédios naturais para cuidar da voz e da garganta. Primeiro, tansagem. A tansagem é uma planta que cresce em áreas úmidas, perto de rios ou lugares com muita água e é nativa da Europa. Tem a propriedade de amaciar gagã, limpar a voz, aliviar a dor e lutar contra os resfriados. É muito útil em casos de tosse ou rouquidão. Podemos tomá-las como infusão ou fazendo gargarilhos. Segundo, malva. A malva tem efeitos semelhantes a tansagem, graças a seu alto teor de mutilagem. Essas substâncias são algum tipo de fibra gelatinosa presente em flores e folhas que cuidam e protegem as mucosas, tanto ao alívio da boca quanto da garganta, no estômago e do intestino. A malva tem propriedades anti-inflamatórias, anti-túrcicas e emolientes que atendem diferentes distúrbios. Garganta irritada, tosse, especialmente se estiver seca. Afonia, rouquidão, faringite e catarro. Terceiro, sálvia. A sálvia tem importantes propriedades anti-inflamatórias e anti-sépticas, essenciais para tratar a maioria das inflamações das vias aéreas superiores. A sálvia, portanto, pode ser útil em qualquer condição de garganta. É muito adequada em casos de amigalite, faringite, tosse, rouquidão ou laringite. Quarto, própolis. Um antibiótico natural por excelência é o própolis. Uma excelente opção para fortalecer o sistema imunológico e combater afeições na garganta. Também tem propriedades anti-sépticas e é rico em vitaminas, minerais e óleos essenciais. É ideal para todos os tipos de processos inflamatórios, agudos e crônicos do trato respiratório. Em momentos de crise, podemos tomar cinco gotas a cada hora até notarmos melhorias e depois podemos espaçar a vez. Quinto, gengibre. O gengibre é um tempero com um sabor refrescante e picante, com a capacidade de gerar calor, o que é altamente recomendado para a garganta. O gengibre é um remédio comum para as pessoas que cantam ou que usam sua voz com frequência, para prevenir e curar todos os tipos de condições. Sem dúvida, um dos melhores remédios naturais para cuidar da voz e da garganta. Podemos tomar o gengibre em infusão ou bebidas, ou mascar um pedaço deste risoma para obter todo o seu suco. A nível gastronômico, também podemos adicioná-la à carne e ao peixe para ficarem mais saborosas. Sexto, canela. A canela de ceilão, que é a que tem efeitos de saúde mais positivos, propriedades caloríficas, circulatórias, antivirais, anti-inflamatórias e antibacterianas. Por esta razão, é um remédio muito completo para cuidar da voz e curar distúrbio da garganta. Podemos tomá-la em infusão, acompanhada de suco de limão e mel ou esteve-a pura. Sétimo, alho. Alho, assim como o copas, é um poderoso antibiótico natural. O alho limpa e desinflama a garganta e reduz a dor em caso de sofrimento. É outro dos melhores remédios naturais para cuidar da voz e da garganta. O ideal é consumi-lo puro. No entanto, se tivermos problemas para digeri-lo, podemos ingeri-lo em cápsula. Oitavo, cúrcuma. A cúrcuma é uma especiaria com a dupla virtude de ser anti-inflamatória e agir na redução da dor. É um suplemento excelente para tomar regulamente e evitar medicamentos que possam causar efeitos colaterais. Podemos usá-la em infusão ou preparar o famoso leite dourado. Nono, vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um remédio usado no tratamento de muita variedade de doenças. Neste caso, se diluirmos o vinagre em água morna, podemos fazer gargarejos para ajudar a combater infecções na garganta e eliminar o muco associado às cordas vocais. Tome todas as manhãs em genju. Isso nos ajuda a eliminar as toxinas e a cuidar da voz. E lembre-se, não deixe de procurar.